Olá meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades e sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui nesse domingo maravilhoso, nosso domingão das speedruns aqui e hoje nós vamos falar de joguinhos que foram ali esfolados por speedrunners, jogos aí que saíram na sua época ou recentemente e tipo mal saiu, a galera abraçou de uma forma e fez muita speedrun, explorou o jogo, destrinchou o máximo possível para otimizar a rota, pegar bugs do jogo, fizeram de tudo, então nós vamos falar justamente desses joguinhos aqui que saíram, se tornaram mega popular nas speedruns e os caras já sabiam basicamente tudo para fazer porque a comunidade se juntava e descobria tudo do jogo, sabe? Então antes de começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, puxa o bug que você está aqui do nosso lado e vambora para o vídeo. Bem, quando o Mario 3D World veio para o Switch, ele trouxe um modo novo, um jogo novo né, que é o Bowser's Fury, o modo de jogo quando você está com o Mario junto com o Bowser Jr. E você tem que ir ali, tipo purificar o Bowser né, que ele está todo ali dark e tal, e aí você precisa coletar os solzinhos do jogo e você basicamente vai fazendo isso e desbloqueando áreas novas, padrão ali essa progressão do Mario. E aí né, o jogo saiu e tipo, é um joguinho que a primeira vez que você joga ele até leva um tempinho né, você não sabe onde está as estrelas e tal, mas né, por ter o estilo de movimentação do Mario e as coisas que você pode fazer com o Mario, a galera achou esse aqui um prato cheio para speedrun. Tanto que o jogo saiu tipo, há pouquíssimo tempo né, alguns meses atrás, e simplesmente já tem mais de 200 pessoas que colocaram o seu recorde lá no speedrun.com de Bowser's Fury, só do Bowser's Fury, sem encontrar o 3D World tá. Isso porque o 3D World era um jogo conhecido né, o Bowser's Fury era novidade, e isso daí era bem interessante, viu que a galera abraçou muito isso aqui para fazer speedrun. E hoje você vê o recorde ali, está de 27 minutos, já caiu para baixo dos 30. Isso porque os caras sabem se movimentar muito bem com o Mario, você vai vendo o speedrun, você vê e você fala, caramba eu não jogo nada isso aqui. Os caras se movimentam muito bem, usa tipo o Bowser Jr. de apoio para pular algumas paradas, que eu nem sabia que dava, e você pode simplesmente ali fazer tudo muito rápido, sobendo se movimentar, e obviamente sabendo exatamente a posição de cada solzinho para se pegar, e aí os caras conseguem tranquilaço ali no N% em menos de 30 minutos. E essa categoria está diminuindo sempre mais, porque está cada vez aí mais gente entrando, mais gente tentando bater o recorde. E esse tempo obviamente com o tempo vai começar a cair mais, mais e mais. E fora que é um jogo bem gostoso de se fazer speedrun, e a galera abraçou mesmo isso aqui. E nós temos aqui Celeste, e Celeste cara, ele é um jogo incrível para speedrunners, e na verdade ele é meio que designado, ele foi meio que criado também, pensando total no foco de speedruns, e eu acho que isso fez a galera abraçar o jogo de uma forma absurda, que fez, tipo, todo mundo se lançar aos mares para jogar Celeste no modo speedrun. E cara, Celeste tem algumas coisas que realmente ajudam na speedrun, principalmente na sua curva de aprendizagem com o jogo em si, cara, isso é bem interessante. Isso porque é o que acontece, né, muitos jogos aí que não são feitos aí para speedrun, você, sei lá, você faleceu num ponto, você às vezes precisa voltar, assistir um pedaço de uma cutscene de novo, e sei lá, se você tiver que voltar um pedação do jogo, cinco minutos do jogo, a cada tentativa que você tem, é mais tempo que você vai tentando masterizar aquela speedrun. E no Celeste isso não é bem assim, no Celeste é um jogo muito prático para você fazer tudo, sabe? Então se você falecer, você instantaneamente voltou ali naquele cenário em si, né, naquela tela em si, e você passou, acabou, você já fez um checkpoint de novo. E isso daí faz muito você saber onde você está errando, e você otimizar os seus erros, e consequentemente, ao pouco, né, embora ele não seja fácil de você fazer speedrun, ele é um jogo bem difícil, mas ele é um jogo que você consegue masterizar ele, né, pelo menos aprender mais os levels de Celeste, com uma curva muito melhor por causa disso. É como se você tivesse um save state no jogo, né, de uma forma ali legítima, que você pode errar, você pode, tipo, se você está fazendo uma speedrun, e você errou um pontinho e você faleceu, aquilo é uma feature, uma coisa que está no jogo. Você pode falecer, né, você meio que vai voltar como se fosse um save state, mas você não está usando um save state, né, porque diferente do save state, se você usa é só para praticar, você não pode dar isso em uma speedrun normal. E aqui não, como as mortes tem os checkpoints muito no iniciozinho de cada mapazinho que você está passando, de cada tela, você pode ir tentando ir errando e melhorando o seu speedrun de uma forma de uma curva muito boa. Isso fez a galera abraçar muito as speedruns Celeste, cara, era um nível absurdo. É tão surreal que o jogo, ele é um dos mais jogados lá no speedrun, com mais players ativos no speedrun.com, e só na categoria N%, existem mais de 2 mil recordes colocados. Só no N%, porque a gente tem outras categorias, por 100%, pegar todos os negocinhos que tem todos morango, e isso só no N%, para você ver o quão absurdo é o nível de pessoas fazendo speedruns Celeste, e o quão destruído, no bom sentido, ele foi nas speedruns. É fenomenal esse aqui. Outro jogo que mal saiu, até na sua fase ali de early access, ele já era muito ali, abraçado da comunidade de speedrun, era o jogo Hades, Hades. E esse jogo aí, que eu já falei aqui, puxei muita sardinha para ele aqui no canal, ele é fenomenal, e a galera gostou muito de fazer speedrun dele. Principalmente do pós-game dele, onde você pode fazer aí vários desafios novos, você pode manter várias coisas que você pegou na run. Então existem duas categorias, basicamente, a categoria de arquivo novo, que se chama Fresh File, que os caras começam desde o zero, sem nenhum progresso, e tem aquele que depois que o cara já terminou o jogo, ele pode ficar repetindo as suas runs, fazendo runs novas, né, com tudo que ele já desbloqueou. E essa daí é a mais famosa, né, a galera sempre começa uma run nova, usando ali as ferramentas que ele já tem, que ele já conseguiu no jogo. E aí, essas speedruns, existem mais de 600 pessoas que fizeram, é muita gente mesmo. E o curioso é que a galera já fez tanto, já praticou tanto, já jogou tanto, que já tem o jogo sendo terminado em 5 minutos, cara. Então os caras conseguem fazer uma run do início até derrotar o chefe final do jogo em 5 minutos. É um tempo muito rápido aí, e muita gente vai fazendo, vai fazendo a final. É um jogo que você, tipo, você fica jogando ele. Mesmo depois que você zera, você pode ficar jogando, você desbloqueia coisas novas, né. Então a galera vai jogar, né, vai ficar fazendo as runs, já conhece muito do jogo, aproveita e mete uma speedrun logo. E aí os caras vão bater no recorde. Por isso eu acredito que o jogo ficou tão famoso assim, speedruns, porque ele tem bastante coisinha pós-game que você pode continuar tentando fazer. E você junta o útil ao agradável, já coloca o seu recorde lá. E existem mais de 600 pessoas fazendo speedruns de rádio. O que é fenomenal demais também, como a galera abraçou esse jogo aqui na comunidade de speedruns. Outro jogo que a galera abraçou demais foi Resident Evil 2 Remake. Mano, ele se tornou mais popular que o Resident Evil 7, e mais popular que o próprio 3, que era mais recente que ele. Ele já era famoso em speedruns, quando saiu o 3, o 3 até fez um bom sucesso, mas o 2 continua se mantendo no topo até hoje, cara. E o 2, os próprios desenvolvedores falaram que ele já imaginava que seria um jogo bom pra speedrun, e na verdade é um jogo que te incentiva a fazer speedrun, simplesmente pra você conseguir alguns bônus, algumas coisas extras do jogo, você precisa zerar num tempo. E aí a galera começou a pegar o gostinho de fazer speedrun dele, e decidiu realmente se arriscar mesmo a transmitir o negócio, a fazer o negócio acontecer e postar recordes atrás de recordes aí no site. E aí o jogo se tornou super mega famoso. A galera descobriu até bugzinhos, existem categorias em que o jogo é zerado ainda abaixo dos 40 minutos, onde é possível você atravessar o mapa e pular a delegacia de polícia, basicamente que inteira a partir da biblioteca ali. E entretanto também existe muito, a categoria mais famosa é sem os bugs, pra galera que gosta aí não tem tantos bugs, né. É a categoria mais popular do jogo, que é zerada em volta de 50 minutos, e a galera joga, joga, joga e não cansa, velho. É muita gente colocando recorde no Resident Evil, são mais de 100 pessoas em cada categoria, e vale lembrar que Resident Evil tem o cenário A, o cenário B, com cada um dos personagens, com a Claire e com o Leon, então são várias variantes de cenários, então se você pegar e desfragmentar tudo isso, é muito recorde sendo colocado no jogo, é muita speedrun sendo feita, e isso é bem legal e pomposo de se fazer, e a galera cada vez mais vai tentando melhorar o recorde de Resident Evil, que é um jogo belíssimo também, muito bem feito o 2, e muito legal a galera ter abraçado também os speedruns nesse jogo. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização, um grande beijo, um grande abraço, fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui!